Eu odeio velho, você não tem PC pra jogar em jogo bom, mano. Nossa, velho. Você é o lixo do parado, você gosta de usar qualquer. Agora vira Super Saiyajin e invoca o Super Rage. Super Rage. Agora xinga ele. Tá dando culpa. Filha da puta com o caralho, você tá dando um culo desgraçado. Filha da puta, tá sem PC. Tá sem PC, filha da puta. Filha da puta. Do Alcohórdia dos infernos. Meu Deus. Do Alcohórdia dos infernos. Não tem nem o PC pra rodar aquele jogo lá de piano de sou ar. Eu tô passando mal, velho. Não sabe jogar jogo de piano, velho. Não sabe... O PC dele não roda nem o... Não roda nem o navegador, velho. Quando o Liz foi baixar o Google Chrome, deu excesso de memória RAM. Não tinha mais. Ele tem dois memórias RAM. Ele tem dois memórias RAM. Tem dois memórias RAM e tem um. Transforma no Super Rage. Filha da puta com o caralho, vai dar um culo desgraça, um puteiro. Agora você vai dar, velho. Você vai dar, você vai dar, você vai dar, você vai dar que ela, você vai dar que ela. Aquele free fire lá de corno, você é um corno, porque você não tem namorada, é desgraçado. Sad boy dos infernos. Sad boy dos infernos. Não tem felicidade na vida. Esquece dessas porra de skin e vai juntar dinheiro pra sua mãe comprar um pão pra você, desgraçado. Eu vou comprar um marroco pra sua mãe ficar brincando. Ah, vai tomar no meio do seu cu, você não junta dinheiro pra comprar uma placa de vidro. Eu tô com 150 reais. Vai tomar no meio do seu cu. Vai dar um culo, filha da puta. Vai tomar no meio do seu cu. Vai tomar no meio do seu cu, você vai dar o cu pra sua mãe. Começou a mãe também, porra. Aí vai comer sua mãe, Loh, já não. Super Sayajin, o Tristinto Rage. O cara tá uma pedida, velho. Caralho, sem mãe, adotando o caralho, vestido com os infernos, filha da puta. Já manda uma piroca. Depressão, olha que tem doença aqui. Você tá vestido de caralho. Lorde, você tem ebola, filha da puta. Lorde, agora é pra acabar de ver. O Tristinto Massimizado, veja. Filha da puta do caralho. Agora ele tá sentando com vocês. Você não tem cura, filha da puta. Você tá com a sua mãe, aquela puta arrombada. Eu não tenho cura, filha da puta arrombada. Você não tem cura. Você não tem cura. Você não tem rola, filha da puta. Você não tem rola. O cara cortou sua rola. O cara cortou sua rola, velho. O cara cortou sua rola, velho. Você aprendeu a falar direito, você veio falar comigo. Nossa! O cara cortou sua rola, filha da puta. Dá uma lupa, uma lupa. Quem tomou peru é grudu. Você caiu no meu cu. Você caiu no meu cu. Ô Luiz, ô Luiz. Você tem um canal que tem um vídeo com 86 views? Tem? Olha aí o canal do Lorde. Me digou com o Yuri, mas... Eu me diguei pra sua mãe, aquela filha da puta. Sua mãe deu pra todo mundo da cara. Cala a boca, velho. Nossa! É, e a sua? Ela deu pra quem não queria dar. Pro cara que fala assim. Eu vou cometer um cu. Mano, o vídeo do Lorde pegou 301 views, velho. Ali, ó, 301 views, Luiz. Você tem um vídeo com 301 views? Não tem. Só o Lorde, sim. Grilo louco e amigos. Por que que tem 301 views, mano? Ô, já apareceu na televisão, mano. Se não apareceu na televisão, eu apareci. Tô cala a boca aí, meu parceiro. Eu pensei que era lavando. Os caras que assistem o meu vídeo. Eu pensei que era lavando. Os caras que assistem o meu vídeo. velho. Foda-se, foda-se. Sabe por quê? Porque você é um... Não, velho. Não, eu te vejo até, seu moleque. E ainda que foi com grilo louco e outubro de 4 mil inscritos. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Olha o dedo. Olha o dedo aqui no buraco, filho da c... Tô passando uma piada. Sem mãe, desgraçado. Você não tem mãe, velho. Você não tem mãe, sabe por que você não tem mãe? Sabe por que você não tem mãe? Você não tem mãe, velho. Você não tem mãe. Você não tem mãe. Você não tem mãe. Você não tem educação, filha da puta. Vai aprender. Você não tem educação, filha da puta. Você não tem educação. Olha o que fala, mano. Nós, cê tem educação então, né? Eu quero esse doido, desgraça! Eu tenho um MP! Caralho, nós tá ouvindo. Virou capeta hoje, mano. Filha de uma puta desgraçada, sem falar. No ritmo do pixel, tá lá em um pica. Cadê essa placa de vídeo? Dois gigas? Credo, credo, credo! Roda nem o Google Chrome, parceiro. Roda nem o Google Chrome com duas abas abertas, véi. Fizarrão, caralho. Ah, vai ter um circuito. Olha aqui, ó, meu PC com 12 gigas, caralho. Doze gigas. Minha mãe dele tem um megabyte, né? Um megabyte, o teu cú, um megabyte, o teu cú. Cê vai lá no meu PC com meu irmão, cê vai ver a velocidade com o PC com meu irmão, desgraça. Meu irmão, tem uma GTX 1080, filha da puta. É verdade, véi. Vou pegar dinheiro dia 5, véi. Vou gravar um vídeo. Que desgraça de gastar em personagem, filha da puta. Cê não junta dinheiro nunca. Eu tô nem aí, você não é minha mãe pra eu ficar ameicendo? Não, eu sou teu pai, moleque, cala a boca. Eu sou sua tia, filha da puta. Sua tia? Eu vou, eu vou meter, eu vou meter o soco, mete o... Cala a boca aqui pra você tirar a fimose, ô Luiz. Cê precisou do alicácio. O Luiz é aquele cara lá que bate punheta com a pinça, né? Não, eu sou seu pai. Bate punheta com a pinça. Luiz, bate punheta com a pinça. Quero ver x1 de vocês dois, mano. Ah, então, entra aí no Fortnite que cê vai levar uma na cabeça, velho. Não, mano, só de onde eu vou bater esse desgraçado no facão, mano? Só de raiva, mano. Não, tem que ser no Fortnite, mano. Ah, no Fortnite eu vou peito. É porque o PC dele não roda. Se eu tiver, se eu tiver pro play, eu vou... Vai tomar no seu cu que pro play no Fortnite você nunca vai ser, tá? Vai tomar no meio do seu cu que você não tem dinheiro. Que gasto tá em posse, velho. Isso não vai ter dinheiro. Eu tenho tanta coisa que você não sabe. Oi, Yuri, cê já viu o meu passe? Ah, é? Porque tu fica pedindo diamante em mim, seu arrombado. Cê já viu a minha conta, desgraçado? Cê já viu a minha conta? Eu já tive três contas na minha vida. Cê tá falando comigo essa merda? Três contas na minha vida? Ok, ó. Mais queira, você não assiste o vídeo. Cala a boquinha. Cala a boquinha, vai. Cala a boquinha. Cala a boquinha, cala a boquinha. Eu tenho dança raro no Fortnite, velho. Não é mesmo que eu e você tenha domínio pônei? Isso. Calma, mano. Isso é raro. É raro. Eu tô jogando. Vai tomar no meio do seu cu que se demora mais do que o uso. Se eu pensei, se eu pensei demora um ano, velho. Tem que iniciar o PC, porque não roda. Eu não jogo jogo de bot, velho. Pode ser matar a vida e você vem falar comigo. Eu tô nem aí, mano. Você sabe quantos caras eu já matei? 24, velho. Eu já matei 24. Vai tomar no meio do teu cu. Vai tomar no meio do teu cu. Vai tomar no meio do teu cu. O Snitch não tem carro, ele não pode falar. Você também não tem. Esse eu não tenho fudido. O meu padrasto tem. Foda-se. O meu também tem, velho. Um Audi. Então você não pode ficar ficando... Ele tem um Audi. Ele tem um Audi. É, e o meu padrasto, o meu padrasto, ele tem... Ele tem o chevette velho de 1980. Você não sabe. Sei. O meu... Carro ruim. Eu vou te chamar, filha da puta. Cria um mundo aí, ó, Snitch. E manda o final. Você vai mandar o IP completinho? Já vou mandar. Vira o Super Saiyajin e xinga ele. Ah, filha da puta. Vem PC do Alcóreo do inferno. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Falou que tem do Alcóreo. Não deixa. O PC do IP. Dois memórias, velho. Irmão do Lorde. Tessa de mola facão. Meu Deus, isso. Vai, vai, entra. Vai, entra. Vai, entra. Ativa o modo range de Super Saiyajin. Você fala de mim. Vem cá, ele. Vai, agora xinga o Luiz. Vem cá, Luiz. Filha da puta. Cala a boca, ó. Pode não ficar em dual code dos inferno. Vira Super Saiyajin, Lorde. Não, não desce. Vem cá, tradinho, xinga o Luiz. Vai. Vai, telhão. Vai, tem que ir lá no fundo. Ah. Tinha da puta. do irmão o Lorde mano o Luiz aí falou que você tinha um arregaçado que entrou um trator aí e você nasceu dentro dele o cu da mãe dele também é rir filha da puta